Salve, salve rapaziada, galera do canal Montanhoso Games Montanhoso da área, pai Tô aqui no meu trampo, tá ligado? É... não vou mostrar meu trampo, tá ligado? Carregado de água, não vou mostrar meu trampo Tamo aí Sonho, né? Sonho Pra quem sabe aí, quem sabe o planeiro sonha com ser motorista E as coisas tão vindo, né, pai? Tão vindo, vamos bater um papo aqui, sinceramente Tô pra descarregar o caminhão aqui nesse supermercado enorme Vem supermercado do campo, né? E vamos desabafar um pouquinho aí sobre o sonho, né? É engraçado, né? Porque... É... um dos grandes sonhos da minha infância, cara É ser motorista, né? E eu batalho, pai, batalho Eu trabalho desde os 13 Os 12, lava rápido, parando Depois fui pra garçom Fui uma parte de trampo, tá ligado? E... aí aos 18 anos Entrei numa empresa de ônibus Entrei em outra Pensei que ia ganhar mais, ganhar a mesma coisa Sabe? Não era pra ter saído Mas mesmo assim batalhei, né? Fiquei 3 anos nessa empresa Quase 3 anos Saí fora E... eu realizei meu sonho O primeiro sonho que era tirar a carteira A e B Meti em marcha Tirei Né? Beleza Com a carteira A e B Abriu uma oportunidade, o emprego do sonho Trabalhei A empresa se mudou Aí trabalhei de novo procurar emprego Achei outro emprego Top Esse rendeu, rapaziada Fiquei um ano e sete meses Mais ou menos, oito meses A empresa perdeu o contrato Aí sai de novo Aí o que que eu fiz? Carteira AD, pai Pum! Instalei Carteira AD na mão Desenvolvimento depois Mais um trampo Aí a empresa vai e fale, mano Olha como é A vida é alta e baixa, né? E não era bem motorista Essa empresa, né? Nessa outra que eu entrei depois Eu fiquei um ano Na outra Na laranjinha Que eu não vou falar, né? Um ano e nada, né? Só B.O. Mas Deus sabe o que faz Sair Um ano certinho E tamo aí Nessa empresa agora É terceirizado Mas tamo aqui, ó Ó Ó Sonho de infância Dirigindo na estrada Né? Tem essas dificuldades Dentro de São Paulo somente, né? Mas nosso sonho nunca acaba, né? Rapaziada Nosso sonho Acho que manter o ser humano vivo É sonhos É desejos, né? É metas, né? E do meu maior sonho, cara É isso, mano Meu sonho é dirigir em São Paulo Dirigir interior Conhecer o Brasil Conhecer o mundo Por que não, né? Meu sonho é conhecer o mundo Né? E aí o pessoal fala Pô, quando você casa Acaba os seus sonhos E nada, rapaziada Quando você casa Aí que começam os sonhos mesmo, né? É... Meu sonho, assim De trabalho e tudo Ser motorista, né? Conhecer o mundo também É um sonho meu de vida, né? Só que o meu outro sonho também O principal sonho É ter uma casa, né? Quem não tem Quem não quer ter uma casa, né? Eu sei que você que tá assistindo Se estiver assistindo, né? Se não tá passando, passando É só em ter uma casa, né? E... E a parte principal dos sonhos Que eu quero falar pra vocês É uma coisa que eu fiz no meu É... Desde o começo também Eu comecei a trabalhar com os dois Mais ou menos É... Se você tem um sonho Você tem que cavar esses sonhos Como assim, né? É... Se você tem um sonho de ter um carro Vai O meu sonho é ter uma Ferrari Então, beleza Quanto que é uma Ferrari, pais? Vai Um milhão Pega um carro menor Só vê quanto é Quanto que gasta Né? Ah, vou pegar e começar com um Celtinha Ó, carro top Você gasta aí uns seis, oito mil Pega um Celtinha Batalha Comprar outro E assim vai, ó Você vai aprendendo com um carro mais barato Vai dando valor Entendeu? Mesma coisa assim Pô, mas a pessoa quer tirar a carta Ah, meu sonho é tirar a carta Mas aí Trabalha, gasta dinheiro no final de semana Fuma uns nargas Os caras viciados em narga Fuma... Toma uns Billy Night, né? Vai pra Revoada Vai pra um monte de carro lá E o dinheiro Então, se você tem um sonho de tirar a carta Faz o seguinte A primeira coisa, rapaziada Acorda amanhã cedinho E vai na autoescola E aí, irmão Beleza? Como é que faz pra tirar a carta? Pá, pá, pá Nota no papel Mil reais? Mil reais Vai na autoescola Quanto? Mil e cem, pá Põe tudo no papel Vê qual que tá mais barato Ó, essa autoescola aqui É nela que eu vou tirar Então você vai lá de novo Vai lá E aí, quanto tempo? Faz todas as perguntas que você tiver Quanto tempo pra tirar a carta? Quanto sei o quê Quando você tiver nessa fita Tudo assim, bonitinho Aí, pá Aí começa a segunda parte Do seu sonho Que é a ação Trabalhar E aí, como eu vou fazer pra juntar? Vou pagar a vista? Ou vou parcelar? Se eu parcelar, eu vou ter esse dinheiro todo mês? Não Então vamos fazer o seguinte Vamos juntar uma graninha primeiro? Trabalha cinco meses, pai Trabalha Rala Aí você puta, Danilo Não trabalha, pai Então vamos correr, pai Você tem bicicleta? Vamos no iFood aí Tanta molecada que tem no centro de iFood aí Mano, mas você não consegue roubar, né, pai? Porque quem rouba, pai? Ó Você roubou hoje Você tá aqui, ó Depois você cai, ó Você cai mais pra baixo ainda, pô É a pior coisa que você faz na sua vida Então batalha, trabalha, entendeu? Que as coisas vêm, pô Deus abençoa Deus abre as portas assim, ó Que você nem imagina Às vezes você tá num trampo aí Tipo o McDonald's McDonald's até da hora hoje em dia McDonald's, Burger King, pá Ou uns trampões de limpar chão Limpar banheiro Meu, dá valor, pô Agradeça a Deus que você tá tendo esse trabalho, pô Tem muita gente que tá desempregada agora Passando emprego Não tá conseguindo Entendeu? Então por isso você tem que valorizar E agradecer sempre a Deus Entendeu? E sempre correr atrás Entendeu? Pedir forças Pedir garra Falar adeus Ele vai me abençoar Mas eu vou correr atrás Não adianta também Você sonhar, sonhar, sonhar E ficar assim Na cama Assim Não, pra ter que batalhar Entendeu? Então Que nem por exemplo Eu não sou registrado Nesse trampo aqui Tô terceirizado Mas ó Tô só Só administrando Importante Tá pingando Nosso salário Aí dá pra pagar as continhas Que eu moro de aluguel Aluguel é caro Né? Aí Uma coisa que eu admiro muito Da minha esposa É que ela tem dois sonhos Ela tem Lógico Tem a parte de família Que ela tem os quatro filhos Que ela tem os filhos bem Mas dois sonhos que ela tem Um sonho É ter a casa dela Lógico E o segundo sonho É as bonecas Que era uma coisa Que ela pegou gosto de novo E tava colecionando Tudo Eu Não sou ninguém Pra falar pra ela Não, tá errado esse sonho Não Eu posso achar feia as bonecas Posso Posso ter um pouco de medo Medo não, né pai Posso achar meio estranho Mas assim É um sonho dela Então Você tem que batalhar Pra ela conseguir Realizar o sonho Eu tenho esse sonho De colecionar games Essa vontade Também tenho essa vontade De colecionar games Tudo Tamo correndo atrás Esse ano eu comecei Com um Play 2 só, pai Tô com tanto game Que eu já nem sei Nem o que fazer Entendeu? Então por isso Que eu tô até mandando de casa Que eu vou guardar mais os games Vou jogar Quero jogar todos os games Fazer uma pá de live Porque o Danilo A ideia, mano Aqui a cabeça nossa É computador, mano É 24 horas Piscando Então E O sonho dela também Da minha esposa Voltando no assunto É Ela ter essas bonecas Guardadas Pra Que é colecionar E ela restaurou Esse dia ela achou Um lixo lá Que vai sair no canal Logo, logo Ela achou uma boneca No lixo Pá, mandou uma foto Eu falei Ela foi restaurar o barulho Ficou top, mano Parecendo boia boneca de loja Então é bacana isso Que a pessoa acaba descobrindo Uma coisa que ela não sabe, né Que nem ela Ela trabalha com costura Ela sabe fazer as roupinhas Tudo Mas se ela não corre atrás De fazer as roupinhas Pra boneca Como ela ia aprender? Entendeu? Então a vida é isso Tem que arriscar Tem que, mano As coisas vêm Deus abençoa, né E outra coisa Eu falo que o sonho é curto Porque é o seguinte, né Que nem Eu tive uma perda De uma parente Mas Teve dois parentes meus Que faleceram Dois parentes É, teve uns parentes nossos Aí que faleceu Mas uma parente Que pegou muito pesado Foi minha prima Morreu agora em março De 2021, cara Foi uma morte Meio pesada, pô Porque foi criado junto Nós temos Quase era Mesos de diferença, né E De nascimento E Eu vi ela começando A montar um sonho De montar uma loja De bolo Tava crescendo bem Né E ela desenvolvendo a arte Fazendo cada bolo Um melhor que o outro, pô E E ela querendo sempre Querendo evoluir Comprou maquinário pesado Comprou investindo em aquilo E é isso Sabe Aí Do nada Ficou doente Foi pro hospital Pegou covid Faleceu Não foi covid Que ela faleceu, eu acho Foi outra coisa Mas Mas é complicado Por isso que eu falo Se você tem sonho Corre atrás Realiza A vida é curta Você só tem uma chance Você tem uma ficha só, pô Você colocou a ficha na máquina Jogou Se morreu já era Já era Você não tem como Comprar uma ficha, pô Então Sonha Lute E garra Garra Força, força Deus vai abençoar, pô Deus vai te dar aquilo Que você deseja Eu não tô onde eu tô Que eu quero Eu não estou onde eu quero Mas sei que Deus vai abençoar E eu vou buscar Entendeu Às vezes nós acordamos depressivo Triste, desanimado Mas Sempre tem uma coisa Pra motivar a gente, né E Por isso que o esquema É você procurar essa motivação Dentro de você Você ter essa motivação Tá ligado Então tamo junto O canal Montanhoso Games É isso É bate-papo É lero, lero É brisa Mano, eu sou um cara Que brisa muito E nunca fumei uma maconha, hein, pai Nunca fumei Fiz exame toxicológico Zero Entendeu Acho que se eu fumar maconha Maconha que fica na brisa, pô Só pra você ver a qualidade Então tamo junto É nóis Aí, ó Fica com a imagem de São Bernardo Tamo aí, ó São Bernardo Caminhão descarregando ali, pai Tamo aqui, ó Só guardando Caminhão Tamo junto É nóis Deixa aquele like, ó Se inscreve no canal Se assiste até agora E não é inscrito Você acaba safado, hein Você, ó O garota Se inscreve aí, garota Pou